Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, vídeo de hoje, um contrato longo aqui para a gente estar fazendo, tá? Construção do oleoduto no vale, né? A gente tem que levar viga de metal, peça de reposição, canos médios, tábua de madeira e carga exagerada, tá? A gente está no local aqui da carga exagerada já, tá pessoal? Aqui ó, carga exagerada, né? Consumíveis, isso aí, carga exagerada. Só que carga exagerada sobra um espaço ali, né? Ainda. E eu vou passar ali e pegar as peças de reposição já, certo? E depois a gente pega o restante, né? Depois a gente vai começar ali pelo cano médio, depois passar na tábua de madeira, por último na viga de metal, né? E a gente leva mais um caminhão cheio, né? Com os cinco espaços de carga cheia. Mas vamos lá, vamos levar isso aqui primeiro, a gente só tem que ir lá pegar a peça de reposição para a gente estar indo lá fazer isso aí, né? Contratinho longo, né? Mas a gente tem que estar fazendo, então... Pô, que besteira que eu estou fazendo aqui. Para a beira da estrada ali. Contratinho longo, mas a gente tem que estar fazendo isso aí, né? Vamos lá. E esse aqui eu vim enrolando para fazer esse aqui, né? Eu vim fazendo os outros, os outros... Mas só falta esse aqui... E a competição aqui no Vale Branco, né? E pegar a melhoria ainda que eu não peguei. Vou deixar para o próximo vídeo, né? Porque esse aqui já vai estar longo. O próximo vídeo talvez seja mais curto. Aí a gente pega a melhoria que falta aqui do Vale Branco. Certo? Mas a gente já vai chegar na melhoria, eu acho, daqui a pouco. Não sei se a saída é para cá agora ou se eu vou reto. Porque eu não me lembro agora. Não, é lá na frente ainda. Ali na frente ainda. A gente dobra a esquerda. Eu apaguei todas as marcações que eu tinha feito. Pelo jeito fiz isso, né? Ou não? Eu fiz uma última marcação aqui que não... Tinha nada a ver. Paro bem na subida ainda também para ajudar, né? Beleza. Agora sim, ali à esquerda. Para eu estar pegando as peças de reposição, né? Os canos médios é lá do outro lado do mapa, né, pessoal? É bem que o mapa aqui do Vale Branco aqui, ele é fácil. Não é complicado, né? Os atoleiros aqui, as partes que a gente pega fora de estrada. São bem tranquilas de estar passando. Além que o nosso caminhão royal aqui também, né? Não tem ruim para ele, né? A gente consegue estar fazendo isso aí bem de boa. Bem tranquilo até, né? Beleza. Vamos chegar aqui. Agora aí. Pegar isso aqui, né? Show de bola. Cheguei aqui. Peças de reposição a gente precisa. Peça de reposição. Tá aí. Carregado, né? Totalmente carregado. Sobrando nada aí de espaço para nós. Só manobrar aqui. E a gente ir lá entregar este carregamento agora, né? Então tá, né, pessoal? Vamos lá entregar essa carga agora. Beleza. Puxo aqui. E vamos embora. Eu já marquei o caminho até lá, tá? O caminho está todo demarcado. Só a gente... Depois que a gente entregar, eu demarco o caminho. Para a gente estar indo lá nos canos pequenos, tal. Pegar toda a carga, né? E a gente chegando lá no oleoduto também. Pelo menos tranquilo que é estrada até lá, eu acho, tá? Acho que só na saída lá perto mesmo. Chegando que a gente não vai em estrada. Mas o restante do caminho, eu acho que é tudo estrada. Então a gente vai tranquilo, né? Aqui agora, à direita. Parece que de lá a gente já está mais que já para o outro lado do mapa, quase, né? E aí ali a gente vai buscar os canos médio, né? Cano médio que a gente precisa pegar. É cano médio, né? Agora eu não me lembro se esse cano médio ocupa só dois espaços também, hein? Agora eu fiquei com essa dúvida. Se eu ocupar mais do que dois espaços, não vai dar para fazer aí da maneira que eu falei. Mas vamos ver. Agora eu não me lembro disso. Deixa eu ligar o AWD aqui para a gente passar. Tem 183 litros de combustível. Mas a gente tem uma cisternazinha lá, né? De batedor. Lá onde a gente pega os canos, né? Beleza. Passando aqui. Já dá para desligar o AWD. Já, né? Aqui já pegamos estrada novamente. Beleza. Ali, marcando o local lá que a gente tem que descarregar, né? Marca dois locais porque é de um lado e do outro, né? Qualquer um dos lados que a gente entregar serve. Ah, tem dois locais de entrega. A gente vai por esse aqui mesmo. Vamos lá. Vamos chegar lá nos canos lá para ver, né? Tomara que seja só dois. Mas alguma coisa está me dizendo que não. Vai ser maior. E aí vai dar ruim, né? Beleza. Mas qualquer coisa da fábrica, o metal é bem pertinho aqui. É do lado, né? Uma coisa se a gente precisar fazer uma terceira viagem é a gente deixar o metal aqui por último, né? Mas vamos ver. Vamos chegar lá primeiro. Depois que a gente chegar aqui, ó. A fábrica é aqui, ó. É bem na entrada ali onde a gente tem que dobrar para estar indo entregar, tá? Então esse não é o problema. A gente tem que fazer uma terceira viagem. Essa terceira aí não vai ser tão longa assim. O vídeo vai ser mais longo aí do que o normal, né? Do SnowRunner aqui no canal, mas tranquilo. E se eu não fizer besteira, né? Dobrei o lugar certo? Acho que sim, né? Marcação ali para frente. Olha o que eu falei aqui, né? Vou botar na lenta aqui porque não tem para que o caminhão acelerar demais aqui agora, não. Até porque ele não troca de marcha. Está com calma com essa carga alta aí para ela virar. Dois palitos, né? Então, segura, segura, segura. Segura. Segura que estava indo. Estou na lenta aqui. Ele não vai dar ré nunca, né? Tirar da lenta. Beleza. Vamos lá. Eu estava indo fora da ponte ali. Não ia dar muito certo isso, né? Vamos botar na lenta novamente aqui para a gente passar mais esse pedacinho. Beleza. Chegando para entregar aqui o primeiro carregamento, né? Deixa eu só aqui chegando. Beleza. Primeiro carregamento. Está aqui, né? Gerenciamento de carga. Peça de reposição. Carga exagerada. Beleza. Já foi um pouco, né? Aqui a gente vai voltar. Agora eu estou vendo se eu passo aqui pelo meio mesmo. Acho que sim, né, pessoal? Esse caminhão nosso aí tira de letra, né? Royal. A gente vinha aqui, ó. Agora deixa eu só ver uma coisa. Se eu vou aqui nos troncos logo ou se eu vou lá. Não, acho que eu vou aqui logo pegar os canos, né? Beleza. Aqui tudo demarcado. Vamos embora. Aqui eu tenho que dar a ré agora. Tenho que manobrar isso aqui. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil manobrar isso aqui. Vamos lá. Apenas que foi fácil? Falei que não ia ser fácil, mas foi. Fácil até demais, né? Beleza. Puxou pra frente. Só mais um pouco. Show de bola, né? Aí sim. Vamos lá agora. Vamos atrás aí do segundo carregamento, né? Tomara que dê pra trazer tudo agora nesse. Esse aí que é do ladinho ali, mas eu tenho que manobrar esse caminhão aqui de novo assim. Vou botar aqui na lenta, ó. Pra ele não ficar trocando de marcha. Não fica dando aquelas paradas, né? E já patina menos também. A gente nem liga o AWD pra passar também, né? Esse Royal aqui é muito bom, pessoal. Vamos ver os caminhões pela frente aí no próximo mapa. Como é que vai ser, né? Os caminhões aí, mod, essas coisas. Pessoal, não quero usar, tá? Prefiro não usar. Porque eu acho que se é pra ter tanta facilidade assim, eu acho que não vale a pena, né? Aqui já é tranquilo, né? A gente fazendo com esses aqui, ó. Sem usar mod, sem usar essas coisas, já fica de boa. Então, acho que não tem pra aqui, ó. Acho que eu vou ligar o AWD aqui um pouco. A toleira aqui deu uma... Dorado. Acho que com o caminhão carregado, acho que eu não vou passar aqui, tá? Eu vou fazer a volta pela estrada lá. Isso é melhor. Aqui passar com ele carregado aqui vai ser... Me arriscar perder a carga, né? A gente dá a volta maior lá. É melhor, né? Do que se arriscar a chegar por aqui e perder a carga. Aí não tá valendo. Beleza. Aqui um pedacinho aqui só de neve pra tá passando. Ele vai de boa, né? Vai tranquilo, ó. Ainda mais que não tá carregado, tá leve. Vamos lá, vamos lá. Show de bola, olha aí, ó. Tranquilo. Por isso que eu gosto tanto desse caminhão, né? Posso estar repetindo aí, usar o mesmo, o mesmo, mas... É o caminhão que é bom, né? Pra que que vamos ficar trocando? É um inscrito aí mesmo, que é o único que comenta aí nos vídeos de SnowRunner aí. Que mais comenta, né? Que é o que acompanha só essa série aqui, mas... Ah, ele já falou, se é o que eu gosto de usar, usar esse aqui, né? Tem pra que ficar trocando, então... Vamos lá. Se o que mais olha aí, o... A série falou isso aí. Então tá de boa. Beleza, chegando aqui. Aqui à direita agora. Olha que tem mais um pedaço ali ainda... Fora de estrada pra gente tá passando, né? Aqui eu vou tirar da lenta já. A gente pegou a estrada, né? Pra gente poder acelerar um pouco. O vídeozinho aí já tá com mais 10 minutos. Mas isso aí, né, pessoal? O vídeo só é longo se precisa ser. Aqui a gente já vai sair de novo da estrada. Vamos botar a lenta aqui. Vou ligar o AWD também. 122 litros de combustível. Além da cisterna, tem o Hammer ali, que se tiver combustível nele e a gente precisar, pode estar pegando, né? Tranquilo. Ainda bem que eu não tirei aquela cisterna dali, né? A cisterna aí ajudou a gente bastante. Já. Beleza, mas aqui a gente já vai descer ali, já vai pegar a estrada de novo. Depois a gente vai vir pela estrada ali embaixo, a gente não vai passar por aqui. A gente vai lá na madeira pegar as tábuas de madeira que tem que pegar. E depois vai faltar só a viga de metal, né? Aí vai depender ali agora dos canos médios que ele ocupa. Mas com certeza eu acho que ocupa uns 3, hein? Queria estar errado que ele ocupe 2 só, tá? Estou falando que ocupe 3, estou sendo que ocupe 2 só. A gente está fazendo aí o contrato como eu queria estar fazendo. Beleza, chegando aqui. Show de bola, né? Vamos lá agora, vamos ver. Canos médio, ocupa 2 só. Ó, aí sim, hein? É só um mesmo, né? Deixa eu só vir aqui na frente. Abastecer aqui na cisterna. Tem bastante combustível ainda ali. Tá cheia a cisterna ainda. Beleza, agora só... Manobrar aqui, né? Vai bater no poste. Não. Ali do lado, né? Certinho. Caraca. Estou ficando bom nisso. Deixa eu virar só mais um pouco aqui agora. Partiu, né? Como é que eu não marquei o caminho para ir, né? Deixa eu só puxar o freio de mão aqui rapidinho. E dar uma olhada. Aqui a gente vai vir por baixo mesmo, pela estrada. A gente vai vir pegar ali os troncos, né? E eu vou fazer a volta lá por baixo. Eu sei que eu vou dar uma voltão maior. Só que o problema é que é a estrada, né? Então é melhor. E a gente pega a viga de metal ali. Marcou lá, beleza. E ali a gente já vai entregar, né? E completa, né? Tirar o freio de mão aqui e vamos lá. Vamos lá que tá tranquilo até agora, né? Tá de boa. Aqui pega cinco cargas, né? Madeira ocupa um. Metal ocupa dois ali. E a gente completa aí a carga no caminhão, né? Foram duas cargas completinhas aqui no Royal pra tá fazendo o contrato. Praticamente de uma ponta a outra do mapa tendo que rodar, né? Ainda bem que é um mapa tranquilo aqui o Vale Branco aí, como eu falei, né? Vale Branco aqui bem tranquilo pra gente tá fazendo. Vamos ver o próximo mapa do Alasca aí como é que vai ser, né? E a gente tem contrato muito maior que esse aqui pra fazer, pessoal. A gente viu ali um, né? Final do último vídeo. Que eu mostrei pra vocês. Ali é oito cargas, não sei o que, né? Tal, mas aí provavelmente a gente vai tá pegando. E aí eu vou usar o outro caminhão, tá? Uma plataforma que leva oito cargas. Sei que ela é bem ruim ali pra gente tá manovrando e tudo mais, né? Mas vamos utilizar ela. Beleza, vamos lá. Vamos lá pegar as tábuas de madeira agora, né? Nós estamos chegando, acho que já é aqui à esquerda aqui na frente. A gente já entra ali no local, né? E pega essas tábuas de madeira. Depois a gente parte lá pra pegar a carga de viga de metal. Subiu aqui, beleza. Vou ligar o AWD só pra gente entrar ali tranquilo. A gente entra aqui e faz a volta toda ali, né? Beleza. Chegamos aqui, né? Tábua de madeira. Uma carga. Vamos lá. Vou botar na lenta aqui pra ele passar sem tá trocando marcha aqui. Não ficar perdendo tempo, né? Vamos lá, Royal. Vamos lá. Trabalha bastante aí pra nós, né? Eu tenho alguns caminhões pra tá vendendo, né, pessoal? O dinheiro a gente tá de boa, né? Pra gente poder comprar caminhão, botar melhoria, o que quiser, né? E esse que a gente tem caminhão pra tá vendendo ainda. Depois eu vou ver, tá? De vender uns caminhões. Começar a ficar aí só com o que a gente quer usar mesmo. Os caminhões estão até na garagem guardados, depósitos. Eu tenho caminhão espalhado pelo mapa. Que a gente tava utilizando, né? Beleza. Aqui já dá pra desligar o AWD. Agora só seguir aqui na estrada. Tranquilinho. Rapidinho a gente chega lá. Só tem um pedaço aqui assim agora. Fora de estrada, né? E depois lá pra gente chegar lá e entregar a carga. Depois pegar a viga de metal ali, vou dar um cortezinho no vídeo. Só pra ver como é que tá a gravação. Se não deu erro, não deu problema, né? Eu posso tá botando a reiniciar o... O contrato se tiver dado erro na gravação, né, pessoal? Aí eu não perco aí de tá mostrando o contrato pra vocês, né? Eu vou botar na lenta de novo. Não vou ligar o AWD, eu acho. Só na lenta mesmo. A gente já passa aqui. Show de bola, vamos lá. Só mais um pouco. Beleza. Acho que já vou tirar da lenta já. Já estamos saindo aqui, né? Beleza. Agora mais esse pedaço de estrada aqui pra gente tá chegando ali na... Viga de metal, né? Entregue no oleoduto lá. Construção do oleoduto do Novali, né? Beleza. Aqui à esquerda. Show de bola, né? Aí sim, tranquilinho. Tá longe a fábrica já ou não? Não sei, né? Essa marcação ali amarela, assim, do destino deveria aparecer a distância, né, pessoal? Acho que isso aí ajudaria, né? A pessoa saber a distância que tá pra chegando. Aqui a viga de metal ali mesmo, a fábrica ali, ó. Que é onde a gente pode estar pegando viga de metal. Não só essas marcação que a gente faz, né? Ixi, pode bater mesmo. Acho que os locais onde a gente vai entregar, onde a gente pode estar pegando carga, Poderia estar aparecendo a distância, né? Isso é uma coisa que eles podiam estar colocando. Em atualizações futuras, né? Beleza. Gerenciamento de carga. Viga de metal, aqui é bloco de concreto. Viga de metal e bloco de concreto só tem aqui. Beleza. A viga de metal é o que eu preciso, né? Vamos dobrar aqui agora. Beleza, aqui agora é só sair e entregar lá esta carga, né? É só a gente chegar no óleo duto ali agora, né, pessoal? Que vai estar completo aqui esse contrato aí longo, né? Acho que... Uma meia hora de vídeo, mais ou menos. Mas foi preciso, né? Não enrolei em nenhum momento, só fazendo o contrato aí como tinha que ser feito, né? Desloquei de um lado para o outro aí com vocês. Indo buscar as cargas, né? E vindo entregar. A gente trouxe primeiro o carregamento ali, a carga exagerada. As peças de reposição, né? Agora estamos trazendo aqui cano médio, uma carga. Uma carga de tábuas de madeira. E uma carga de viga de metal, né? Só chegar ali agora, bom que eu vou poder vir aqui buscar meu implemento depois, já com o caminhão. Eu já vou vir buscar o implemento ali, aquele grande que eu deixei ali do lado. Eu estava com o caminhão ali, eu ia ter que fazer toda a volta lá para onde eu passei. Aí eu peguei e deixei aí. E agora eu vou vir buscar, né? Só não levo, porque não dá agora. Beleza, cheguei aqui, ó. Construção aí do oleoduto, né? Olha aí que top aqui. Beleza. Descarregar, né? Viga de metal. E tábuas de madeira. Ganos médios. O oleoduto em funcionamento. Construção do oleoduto no vale. Soube que todos os materiais foram entregues e já podemos avançar para a montagem do próximo segmento. Mandou bem. Aceitar aqui, né? Agora, os contratos a gente já terminou, né, pessoal? Todos os contratos. Agora tem que ver se liberou lá o mapa aí para a gente estar indo, né? Se agora que com isso, deixa eu ver aqui, ó. Mapa global, né? Não desbloqueou ainda. O que que falta para desbloquear ele? Acho que eu vou ter que ir lá no Rio da Montanha, chegar lá para ver, né? Talvez, sei lá, tem alguma tarefa que eu deixei para trás lá que eu não peguei. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui. Sai fora. Aqui não. Aqui, né? É... Alasca. Tarefas. Vamos ver. Olha que eu tenho deixado alguma coisa aqui do Rio da Montanha. Desbloqueando um túnel, alguma coisa. Quem sabe, né? Bahia de Pedro, Bahia de Pedro. Tudo Bahia de Pedro. Tem nada aqui Rio da Montanha? Não, né? Queda de poste e tal. Eu acho que eu só vou ter que ir lá descobrir a saída. Só isso. Porque eu não fui, né? Mas deve estar liberado. Mas a gente ainda tem uma competição para estar fazendo aqui no Vale Branco, né? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.